E aí povo, estamos retomando nosso Projeto Humano Demasiado Humano com mais uma videoaula da série de videoaulas sobre escravidão, certo? Lembrar, o Projeto Humano Demasiado Humano é um projeto do Ivalcão dos Piranhas, que propõe trazer temas voltados para a humanidade, só que relacionados ao Enem, para nossos alunos ingressarem nas universidades. Nesse caso, nós estamos trabalhando com as reuniões presenciais e as videoaulas. O tema dessa aula é a continuação da série de videoaulas que a gente tinha preparado, que é sobre escravidão, estamos caminhando com essa série, vamos tratar agora escravidão no Brasil. Só lembrando, alguns livros que estão em nosso acervo, que podem ajudar você a estudar para a questão do negro no Brasil. Nós temos África e Brasil Africano, da Marina de Mala Souza, História e Cultura Afro-Brasileira, da Regiane Augusto de Matos, aqui na nossa Biblioteca do Campus. E, online, para download, nós temos uma história do negro no Brasil, da família Albuquerque, que vai dar aí o link para vocês poderem baixar. Nossa introdução se trata de responder essa questão, por que a escravidão de africanos? Lembrar, a escravidão, a primeira escravidão aplicada nessa região não tem a ver com os africanos, que foram usados na mão de obra indígena. Então, por que os africanos? Nesse sentido, a gente pode trazer algumas discussões. Primeiro, a necessidade da mão de obra escrava pelo sistema adotado pela colonização portuguesa. O sistema adotado pela colonização portuguesa era o plantation, que é marcado por latifúndios, por produção monocultura, uma produção de um só produto em uma determinada região, voltado para exportação e com mão de obra escrava. O sistema de plantation já era algo aplicado no século XV nas feitorias e, principalmente, em algumas regiões dominadas por Portugal, no Alemá, ou seja, fora do território português. Aqui, eles vão tentar aplicar esse mesmo sistema com a mão de obra indígena. Só que a mão de obra indígena foi substituída pela africana. Substituída entre as, por isso, o seguinte, porque não significou que a mão de obra indígena os indígenas deixaram de ser escravizados. Porém, passou a ser predominantemente africana a mão de obra escrava. Os indígenas continuaram sendo escravizados, pelo menos até o século XVIII. Essa mão de obra indígena, ela teve alguns problemas com relação à escrava dama. A recusa de indígenas em trabalhar exaustivamente, o reconhecimento identitário entre indígenas, que fazia com que Fortel, se esses laços deles, para, possivelmente, organizar fugas, o conhecimento do território, que facilitava tais fugas, a intromissão dos jesuítas, porque os jesuítas defendiam a não escravização dos índios, então, começou a trabalhar em convencer a coroa portuguesa a proibir a escravização dos índios, e, principalmente, a desinmoção da população indígena. A população indígena teve um alto índice de mortalidade com as doenças trazidas pelos europeus. Porém, devemos levar em consideração que o tráfico de escravos africanos era bem mais lucrativo para a coroa portuguesa do que o comércio de indígenas. Então, por exemplo, a escravação indígena não gerava benefícios como impostos, nem outros tipos de recursos para a coroa portuguesa. Porém, o tráfico de africanos não só gerava impostos, como era uma economia extremamente ativa para a burguesia portuguesa ou luso-brasileira investir. Então, era algo rentável. De acordo com Stuart Schwartz, no seu livro Segredos Internos, muitos negros provinham da África Ocidental, de culturas em que trabalhos com ferro, gado e outras atividades úteis para a lavoura-çucarilha eram praticados. Esses conhecimentos e a familiaridade com a agricultura em longo prazo tornavam-nos mais valiosos para os portugueses. Os africanos, sem dúvida, não eram mais predispostos ao cativeiro do que os índios. Português, inglês ou qualquer outro povo arrancado de sua terra natal e submetido à vontade alheia. Mas as semelhanças de sua herança cultural com as tradições europeias valorizavam-nos aos olhos dos europeus. Então, o Stuart Schwartz chama a atenção de que essa ideia de que os africanos são mais predispostos à escravidão do que os indígenas é uma ideia falha. Ela não tem sentido. E foi, infelizmente, uma leitura feita pela história por muito tempo. De fato, o que leva a pensar esse africano como mão de obra é muito mais a sua proximidade cultural com o sistema do plantation, o sistema empregado pelos portugueses. Porque lá eles já dominavam diversos manejos na agricultura, na pecuária e nas produções, por exemplo, no ferro, na metalurgia. Por outro lado, a mão de obra africana já era utilizada em alguns territórios escravistas portugueses, como a Ilha da Madeira e outras ilhas que eram usadas ou territórios usados para a produção de cana de açúcar. Então, já existia esse uso. Um outro ponto é que a mão de obra africana tinha o menor índice de mortalidade para as doenças trazidas pelos portugueses. Devemos levar em consideração esse ponto que é crucial também. O tráfico negreiro tornou-se uma das maiores economias da colônia. É muito interessante a gente sempre apontar os produtos ou a economia da colônia a partir dos produtos primários. Cana de açúcar, ouro, pau-brasil, café. E esquecer que, dentre esse sistema econômico, o tráfico negreiro foi um dos principais mercados e uma das principais forças da economia. Porém, não é cogitado principalmente por quê? Porque ele era dominado não por senhores de engenho ou por novos da terra, mas sim era dominado muito por luso-brasileiros que muitas vezes se lançavam e se enriqueciam nessa operação. Aqui eu tenho um mapa que mostra o tráfico de africanos. Aqui é a escravidão, o tráfico de escravos para a região islâmica. E aqui é o tráfico de escravos para a região, para o tráfico atlântico que a gente chama. É esse aqui que a gente chama de diáspora africana, que é a retirada dos africanos da África. E eles vão ser trazidos para a América. Nesse ponto, eu gostaria de destacar algumas coisas interessantes, alguns conceitos. Vamos trabalhar com alguns conceitos primordiais. Então, a gente não vai ficar voltando neles. Primeiro, o escravo é todo aquele que é cativo. Ele pode ser indígena ou negro da terra, como era chamado. Ele pode ser africano ou preto, como era o termo mais usado até o século XIX, escravo preto ou escravo de nação. Aí você vai lá nação angola, nação benguela e assim por diante. Quem escravo que era o crioulo? O crioulo é aquele que é nascido no Brasil já, já nascido na colônia. Então, ele é diferente do africano, é diferente do escravo de nação. E mesmo assim, existiam as classificações que estavam relacionadas à condição de cor. Por exemplo, o preto do pardo ou o crioulo que era também pardo, que era uma mistura, um estiço, que era do branco com o negro e ele era mais claro. Esse pardo é muito complicado, muitas vezes, de identificar, porque muitas vezes em documentação ele aparece como alguém que era mais clara a pele, como um indígena que também é escravo. E até em alguns momentos, alguém que era preto quando era escravo e com sexual uforria, com sexual liberdade, ele passa a ser chamado de pardo, porque parece que ele está se desvinculando da condição de ser escravo. E aí outros termos importantes. Negros livres, negros libertos. Negros livres são aqueles que já nasceram livres, e nunca passaram pelo cativeiro. Negros libertos são aqueles que já foram escravos e por algum motivo, né, gozam de liberdade. Ou compraram sua uforria, ou foi dada uforria a eles. E a primeira é escravo. A imagem refere-se à viagem que os africanos faziam para serem deportados. dos portos, de vários lugares, e principalmente aqui no Brasil. Como a imagem mostra, eles estão no fundo do porão do navio. O lugar é pequeno, com a quantidade de pessoas que tem dentro dele. Muitos deles morriam antes mesmo de chegar nos lugares, por fome, porque as condições de viagem também não eram boas, o lugar é insalubre. Sujeito, com o sujeito, com o sujeito. Sujeito, com o sujeito. Excelente escravo. Vendo-se um criouro de 22 anos, sem vício e muito fiel. Bom e asseado com zinheiro. Corpeiro bonieiro. Corpeiro bonieiro. Faz todo o serviço de arranjo de casa com prestírito. E é o melhor trabalhador de raça que se pode desejar. Humilde, obediente e bonita figura. Para tratar... dele de São Francisco, número 454. O escravo era visto como propriedade, só que ele também era uma pessoa, também era gente, então ele tinha sentimentos, tinha opiniões, tinha sua cultura e isso não era valorizado. Eles se ocupavam de várias formas. O trabalho escravo era em vários, era bem diverso. Eles trabalhavam em mineradoras, nas cafeicultoras, com transporte de objetos ou pessoas, trabalhavam também na agricultura, enfim, todo o trabalho braçal era separado para o negro. Não só os senhores, os senhores donos de terra, ou senhores donos de engenho, que tinham escravos. Toda a sociedade tinha um escravo. Padres, taberneiros, até mesmo os escravos que eram libertos tinham escravos. É a numerosa população escrava que desembarcava na América Espanhola, em Andilhas Francesas, Holandesas. Mas o que, o destaque daqui é a quantidade de pessoas que, de escravos, de africanos, que eram trazidos para o Brasil, que eram maiores do que em outros lugares. No início do século 19, no período imperial, a população escravista aumentou consideravelmente. Por quê? E para onde eles eram levados? Eles eram levados aqui no Brasil, para São Paulo, Rio de Janeiro, para trabalhar com café. No Nordeste, com Salvador, para trabalhar nos engenhos. E em Minas, para trabalhar nas mineradoras. Mesmo após a Constituição de 1824, ainda existia o escravo. A Constituição de 1824 era considerada a mais moderna. E ela dizia, todos os homens eram livres e iguais. Mas, ao mesmo tempo, mantinha escravos. Mesmo com a lei, ainda era visto o escravo. O negro ainda era visto como escravo. A sociedade escravista criou uma opressão racial. Com o preconceito que nós vemos ainda hoje, presente na nossa sociedade, vem da escravidão. Por quê? Porque o negro não era valorizado. Existia um lugar para o negro e um lugar para o branco. O trabalho do negro era separado do trabalho do branco. E isso enraizou nas pessoas e é o que é o preconceito existente até hoje na nossa sociedade. Nos primeiros anos 50 do século 19, foi a maior entrada proporcional de escravos vindos aqui no Brasil. Só que, com a Lei de Eusabe de Heróis, de 1850, que foi uma lei que proibia o tráfico de escravos, a população escravista negra diminuiu consideravelmente. Aqui mostra que entre 1847 a 1850 essa população foi diminuindo, justamente por conta da lei. Só que, com a população negra diminuiu, mas a população de crioulos nascidos aqui no Brasil aumentou. Como também o preço de escravos também subiu. No campo, existiam dois tipos de senzala. A primeira era o estilo barracão, que costumava ser uma senzala mais extensa e era dividida em compartimentos por gênero, dividida entre mulheres, homens e alguns para famílias. O outro tipo de senzala era barracos separados e eles eram destinados, de certa forma, a famílias que tinham, de certa forma, um bom comportamento e eles ganhavam esse presente de morar em barracos separados, que dava mais privacidade. Nessa imagem a gente pode ver que, além desses barracos separados, essa família cultivava algumas coisas, inclusive animais, faziam artesanato. O escravo da grande labor. Como o trabalho era extremamente exaustivo, a taxa de mortalidade e a baixa natalidade eram coisas extremamente normais. Porque, como eles trabalhavam muito, durante muitas horas, não tinham descanso, não tinham alimentação adequada, acarretaram esse tipo de acontecimento, como no caso do aborto e a mortalidade infantil. Porque as mulheres grávidas, mesmo com gravidez avançada, não tinham nenhum tipo de assistência, o que acarretava abortos espontâneos, o que acarretava também a mortalidade infantil. Cerca de 6% dos escravos acabavam morrendo de cansaço, exatamente por isso, pelo trabalho exaustivo, falta de alimentação adequada e outros fatores. No período da safra e até a noite, a noite trabalhava de 18 a 20 horas por dia. Nesse caso, o descanso era de cerca de... eles só paravam para uma pequena refeição, 4 horas depois do almoço e continuavam trabalhando até o fim do dia. Os escravos faziam todos os tipos de trabalho de vigênia e ainda tinham que providenciar seu próprio alimento, caçando, pescando ou cuidando da própria roça. Nesse caso, depois de todo esse trabalho que está cheio durante o dia, eles ainda precisavam voltar e fazer sua alimento, sua comida, tanto para se alimentar quando voltasse, quanto para o outro dia de trabalho. Eles continuavam caçar, pescar e muitas vezes moer mandioca e outros tipos de técnicas que eles utilizavam. Em alguns casos, os senhores disponibilizavam pequenos pedaços de terra para que eles cultivassem alguns tipos de alimentos. Durante esse trabalho, eles eram supervisionados por supervisores e feitores, que eram escravos, negros libertados e livres. Além deles, existia um mestre de açúcar. Eles controlavam... tudo estava acontecendo no higiene para que a produção fosse feita de maneira correta. É muito interessante observar a função do mestre do açúcar, porque técnicas que são feitas até hoje foram criadas por eles. Ou seja, além da exploração da força de trabalho, exploravam também a inteligência daqueles escravos que trabalhavam com esse tipo de função. Como esse trabalho era extremamente importante, os senhores acabavam meio que gratificando esses escravos com melasso, com roupa ou até mesmo em dinheiro. Isso porque, para que eles continuassem supervisionando bem o engenho e o funcionamento deles. Já que era uma produção facilmente perdida, caso houvesse qualquer erro, os senhores eram homens livres pobres. Eles tinham a função tanto de vigiar, quanto de os escravos, quando houvesse transgressões. Porém, eles ainda protegiam alguns escravos, mostrando que eles tinham meio que acordos mútuos entre eles. Aqui a gente tem o sermão 14 do padre Antônio Vieira, de 1633. E que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno de qualquer destes ossos engenhos, e tanto mais quanto de maior fábrica. E verdadeiramente, quem vir na desesperidade da noite, aquelas formadas tremidas, perpetuamente ardentes, o ruído das rodas e das cabelhas, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de trevas nem de descanso. Mas, se entre todo esse ruído, as vozes que se ouvirem por eagem do rosário, orando e meditando os mistérios dolorosos, todo esse inferno se converterá em paraíso, como o ruído em harmonia celestial, e os homens, hostes e pretos, em anjos. Ou seja, o padre Antônio Vieira, nesse sermão, ele justifica a escravidão como um meio de salvar os negros, digamos, do inferno. Ou seja, ele justificava toda essa exploração. Ele reconhecia que havia essa exploração, mas que para ele era justificado porque era a única forma dos negros entrarem para o paraíso. Ou seja, era uma exploração justificada. Na mineração, era um dos meios de escravidão, digamos que mais pesados, porque a mortalidade era maior se comparado a todos os outros meios, como o engenho e como as fazendas de café. 30% da população de Minas Gerais era composto por escravos. Vale ressaltar que escravos, fora os negros livres que existiam lá. Ou seja, majoritariamente, a maioria da população era negra. No caso dos engenhos e das fazendas de café, esse número subia ainda mais. No caso da Bahia, chegava a 65%. Na mineração, os escravos moravam em ranchos. Esses ranchos eram choupãs, que eram facilmente transportados de uma mina a outra. Por quê? Como esse trabalho de amostro, quando uma mina acabava de ser explorada, eles teriam que passar para outras. Então, esse meio de moradia facilitava isso. Costumava ser de 10 a 20 escravos por mina, ou seja, por dados. E durante o trabalho, eles eram vigiados pelos vigias de canoas. Ou seja, eles tinham que trabalhar em frente a esses vigias curvados para que não houvesse nenhum roubo ou que eles escondessem nenhuma pedra. Mesmo com isso, eles ainda conseguiam, algumas vezes, pegar alguma pedra que era usada para comprar alguns materiais e outros tipos de coisas. A alta de mortalidade nesses locais era grande porque as condições eram ainda mais precárias que nos engenhos e nas fazendas de café, porque eles passavam a maior parte do tempo de trabalho imerso em água, não tinha alimentação adequada e nem vestimentas. Nem vestimentas adequadas para o trabalho. E nessa imagem é bem perceptível como o trabalho que eles faziam era de muito risco. Como aqui, esses aqui estão, por exemplo, subindo em matem, em instituições de tratamento precárias. E, como eu falei naquela outra imagem anteriormente, a quantidade de homens livres supervisionando o trabalho bem menor do que o deles, enquanto tem 3 homens livres aqui, mais de 20 escravos estão trabalhando. Nas fazendas de café, os escravos trabalhavam cerca de 15 a 18 horas por dia. A mão de obra desses locais era mais maior do que nos engenhos, porque o trabalho precisava ser, digamos, mais minucioso. Enquanto no engenho, um escravo conseguiria produzir uma tonelada de cana, nas fazendas de café, o trabalho manual, para que não danificasse o fruto do café, fazer com que o trabalho fosse mais lento e a quantidade de frutos coelhentos fosse menos. Isso justifica a quantidade de escravos que era bem maior. Com a lei e o zébio de Queiroz, que proibia o tráfico, o tráfico negreiro, ou seja, o tráfico da África do Brasil, houve um aumento da crionização, ou seja, o aumento do número de tráfico de assíduos no Brasil, e o tráfico acabou ficando internamente no Brasil. Ou seja, foi o tráfico interprovincial e intraprovincial, do norte-assistareiro para o seu cafeicultor e dos seus escravos mais pobres para os traficultores, ou seja, acontecia o tráfico entre províncias e dentro das províncias. No caso da interprovincial, uma província vendia escravos para a outra, e na intraprovincial, um senhor mais rico vendia, um senhor de escravos mais pobres vendia os seus escravos para os seus mais ricos. Com o sistema escravista em crise e os traficultores pressionados pelo processo da abolição, houve um grande aumento de libertos nessa época, mas tinha uma condição, que esses libertos continuassem trabalhando nessas fazendas. Escravidão urbana. Na escravidão urbana existiam dois tipos de escravização. A primeira era os escravos de ganho. Esses trabalhavam em diversos tipos de trabalho, como no exemplo dessa imagem aqui que mostra um barbeiro, e eles tinham que pagar uma taxa aos seus senhores. Ficavam com uma pequena porcentagem, mas eram obrigados a pagar essa quantia a eles. O segundo exemplo é os escravos de aluguel. Esses eram alugados pelos seus senhores e exerciam também diversas funções, como cartinteiros, pedreiros, entre outros. As atividades exercidas por negros e pardos, escravos e libertos, eram geralmente descartadas e rejeitadas pelos brancos, pela população branca. E isso para eles, para os brancos no caso, era uma vergonha. Nessa imagem a gente pode ver quintandeiras, que é um exemplo de escravização de ganho. E elas cultiveram muito comum nas ruas de aquela época você encontrar vendendo quitu, tijidoces, entre outros. As condições de escravos na cidade. A média de escravos por senhor era bem menor se comparado com os engenhos, com a mineração. Eram sempre de um a dois escravos por senhor. E existia a flexibilidade e dinamismo na utilização dos escravos. Ou seja, existiam domésticas, carpinteiros, pedreiros. Ou seja, era um dinamismo muito grande, se comparado com os outros tipos de escravização. E esses escravos tinham mais liberdade de movimento, porque eles não ficavam em contato com os senhores a maior parte do tempo. E moravam, alguns deles moravam em seis alas urbanas, que no caso eram os cortices. Ou seja, nem dormiam na casa dos senhores, eles dormiam como os outros moravam no próximo. O primeiro exemplo são as escravos urbanas, que eram os sótons ou os subsolos. Que eles moravam nos sobrados dentro dos senhores, nesses casos. No segundo, os cortices, eles moravam junto com os escravos de outras localidades. Eles tinham que pagar por esses ambientes. Eles eram constantemente controlados e vigiados pelos policiais. Ou seja, existiam legislações que estabeleciam várias coisas. Por exemplo, o horário que eles podiam andar nas ruas, os locais que eles poderiam andar. Eles eram proibidos, por exemplo, de fazer seus batuques. Eram proibidos de cultuar os seus deuses. Ou seja, eles tinham várias proibições naquele meio. Existiam também o Pelourinho. E o Pelourinho era um lugar de punição pública para escravos que transgrediam as leis daquele local. Ou seja, os senhores utilizavam da legislação e do governo para punir seus escravos. Com chibatadas, no caso dos homens e a amada no caso dos negros. Mesmo com toda essa proibição e toda essa supervisão, os escravos resistiam. Então, existiam locais que os brancos não andavam porque eles sabiam que haviam negros. E faziam seus batuques, suas frentes, cultuando seus deuses e fazendo suas cartas culturais. E, como eu falei, esses espaços, os espaços que tinham negros não eram dados por brancos. Escavariam dos sobrados humanos. Nessas habitações luxuosas, que eram de famílias muito ricas, existiam mais... Como na maioria das casas, que nas casas existiam de um a dois escravos, nessas casas existiam vários. Como domésticas, cozinheiras, ambas secas, ambas de leis. E eles poderiam ter que trabalhar em outras casas. Por exemplo, em épocas de crise. Eles cediam essas escravos para trabalhar em outros lugares e trazer esse dinheiro para eles. Lógico, que uma pequena parte ficava e trabalhava. Mas a maior parte ficava com os senhores para passar por esses momentos de crise. No século XIX, era comum encontrar trabalhadores escravos em grandes e pequenas fábricas. Quando as primeiras fábricas vieram para o Brasil, a maior parte da mão de obra era escrave. Isso começou a mudar quando os imigrantes vieram para o Brasil e tomaram esse espaço. Como era essa relação dos escravos, dos senhores com os seus escravos? Eles usavam de castigos, ameaças, eles coagiam. E um exemplo disso é essa imagem. Isso aqui é a máscara de flanches. Ela era utilizada quando o escravo comia alguma coisa que não podia comer. Ou ia trabalhar bem, porque também não podia. E era colocada essa máscara que cobria a boca deles. A legislação condenava os castigos se denunciassem. Porém, não havia uma lei que fosse punir aqueles que castigassem seus escravos. E mesmo que ele fosse denunciado, ele não ia adiantar muita coisa. Aqui é a imagem do Pelourinho, que é o negro amarrado no tronco. E aqui é outro negro chicoteando o que está amarrado. Os senhores precisavam equilibrar a bolsa de domínio com incentivos ao trabalho. Era dado incentivos, como privilégios, por exemplo, de eles terem um lugar só para a família. O negro poder morar com sua mulher, ter uma mulher, uma companheira. Era dado também dinheiro para os escravos. Eles usavam o sistema paternalista para ganhar a confiança do negro, para o negro ser humilde, para o negro ser obediente. Só que os escravos usavam isso, essa confiança que o seu senhor tinha neles, para alubriá-los. Muitas vezes eles tiravam proveito disso, para planejar fugas, eles simulavam doenças para não trabalhar. E muitas, muitas revoltas, eles eram os livres das revoltas, eles eram aqueles que tinham a mais confiança do seu senhor. Os escravos eles recebiam uma alimentação precária, a alimentação deles era farinha de mandioca, feijão, peixe ou carne seca. Isso era tudo como obrigação dos seus senhores dar essa comida para eles. Só que, quando esses senhores não cumpriam nem com o mínimo, eles se revoltavam e agiam de forma violenta. Em 1871, na cidade de Campinas, provincia de São Paulo, o escravo Gregório acusava de assassinar o senhor, que denunciou que o seu senhor só dava uma muda de roupa por ano, que só dava almoço e janta, isto em pouco quantidade, que não lhe permitia plantar e nem criar e que, proibido diariamente de trabalhar para vizinhos, lhe enumerava muito mal e o trabalhinho do mínimo. Isso mostra que eles não se calavam diante da exploração e diante das doenças precárias que eles viviam. Eles trabalhavam aqui nos dias de folga para conseguir tipo um extra. e daí então a brecha camponesa. A brecha camponesa era um sistema de melha, ela era voltada para um sistema de melha. O senhor, ele cedia a propriedade para o escravo, para o escravo plantar, plantar ou criar um gado. E essa produção, o excedente dessa produção, eles podiam vender ou até mesmo eles usavam para melhorar a alimentação deles. Eles preparavam a comida, eles davam a sua cultura e daí então vem as comidas que nós vemos até hoje, que foram criadas por negros e criavam animais nos fatos dos senhores e outros propriedades sob o sistema de melha. Não era só de seus senhores, mas também de outros dons de proprietário, outros senhores. Manufatura de objetos para a vida na feira. Eles custravam roupas, traçavam cestos e produziam panelas. Nas regiões mineradoras eles procuravam refugios de ouro e diamantes em locais já explorados. Eles vendiam café e outros produtos que eram furtados das propriedades. E também tinha os vendedores ambulantes e mascadas que vendiam para a escravaria roupas e tecidos. Eles passavam nos engenhos ou nos lugares rurais para vender roupas para aqueles escravos. E era também uma forma deles se sentirem mais importantes. Vamos lá. 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 Vamos lá.